O povo está no poder. Moçambique chegou à altura de cancelar o pessoal que não apoia o povo. Estou a falar dos apresentadores, estou a falar dos cantores, estou a falar dos influencers, principalmente aqueles do TikTok e Instagram, que lamberam e estão a lamber a bota da Frelimo. Até agora não estão a mostrar que sentem pelo povo, só que eles se esquecem de uma coisa. A fama deles não depende da Frelimo, mas sim do povo moçambicano. Todos eles a atingirem metas de visualizações de inscritos à custa do povo moçambicano. E esse mesmo povo está a sofrer hoje por causa da Frelimo. E eles estão a apoiar a Frelimo. Fizeram uma campanha, fizeram músicas, postaram nos seus stories de Instagram, do TikTok e do Facebook. Mas nada de postar a favor do povo. Então chegou a altura do povo responder. Vamos cancelar todas as contas dos lambibotas. Vamos cancelar, porque o povo está no poder. O povo é que manda. Eles dependem do povo. E o povo a sofrer, eles calados. Isso é muito triste. Comente o que você acha dessa iniciativa. Será que vale a pena? Eu acho, por mim, que vale muito a pena para eles tomarem conta na consciência que o povo é que manda e que eles dependem mais do povo do que da Frelimo.